Aqui na Austrália, nós também usamos o oque chinês roberval. Aqui no Arábia, nós também usamos o oque chinês roberval. Aqui no Uruguai, nós usamos o oque chinês roberval para fazer parrilhada. Aqui na China, nós usamos o oque chinês roberval para apitar a tatuálu. Olá, eu sou a Jeff Smith. Vocês devem se lembrar de mim pelo programa Frugal Gourmet. Eu recomendo o oque chinês pela sua qualidade e durabilidade. Junto com o oque chinês roberval, você recebe 14 deliciosos temperos, duas vasilhas chinesas, três escovas, uma para o fundo, uma para a borda, também e uma para os queimados. Ligue já e receba também uma flanela super absorvente. Tudo isso por apenas R$ 79,90. Oque chinês, 15 temperos, duas vasilhas, três escovas e uma flanela, tudo por apenas R$ 79,90. E isso só se ligar para o telefone que está à esquerda de seu vídeo. É tradicional para as regiões. Norte, Norte e Norte e Tentral. Música Música Tchau, tchau.